Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Queria começar hoje com vocês, então, o primeiro da nossa série de webinários sobre estudos no exterior. Então, lembrando já agora desde o começo, eu vou comentar com vocês algumas vezes durante o webinário, quem tiver interesse, conhecer melhor, saber mais sobre o nosso programa de mentoria para universidades no exterior, fique à vontade para enviar um e-mail para vencer coruja, são três palavras, né, vencer coruja, arroba estrategiavestibulares.com.br. E eu espero receber mensagens de vários de vocês aí, para que a gente possa começar a trabalhar juntos nesse caminho, né, que é o processo de application. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre dois pontos específicos desse processo, justamente os primeiros pontos do processo, né, o que é importante você conhecer, como que é importante você começar a se preparar. E eu escolhi tratar conjuntamente desses dois temas, que são a escolha das instituições e as diferenças do sistema sistêmico do Brasil e dos Estados Unidos em segundo, porque esses dois são muito fortemente ligados, seria difícil a gente tratar de um deles sem avançar mesmo que superficialmente sobre o outro. Então, eu queria começar comentando com vocês daquilo que talvez seja a principal, a principal coisa que você tem que fazer neste momento do processo, você tem que se familiarizar, você tem que ter as instituições para as quais, né, você pretende, você pretende tratar, né. E é claro que eu vou passar no seu programa geral de quais são as diferenças, logicamente focando no que eu conheço mais, né, eu me formei no MIT, nos Estados Unidos, então naturalmente eu tô muito mais familiarizado, tá aqui pra vocês de primeira mão as minhas experiências com o processo de admissão nos Estados Unidos, Unidos, mas é claro que o nosso programa de mentoria não é restrito aos Estados Unidos, né, então não se, vocês não precisam se limitar a isso, é até, eu diria, aconselhável que vocês eventualmente apliquem para universidades em mais de um país, e sem nunca esquecer do Brasil também, né. Isso é uma coisa que eu comentei em outros webinários já, mas é perfeitamente possível e muitíssimo recomendado, que você leve o processo vestibular no Brasil e a application, candidatura para os Estados Unidos, ou para eventualmente outros países que você tenha interesse, em paralelo, porque na esmagadora maioria dos casos não são coisas competitivas, é perfeitamente possível processos de maneira concomitante, né, e isso vai te ajudar também a ampliar bastante o seu leque de possibilidades, né, que é uma das coisas que a gente vai falar principalmente hoje. Então, gente, a melhor maneira de você conseguir informações específicas sobre uma instituição em particular, que é nos Estados Unidos, que é essencialmente qualquer país do mundo, o Brasil, inclusive, é no site da instituição, né, então a esmagadora maioria das instituições de ensino hoje, elas mantêm sites bastante atualizados, né, geralmente nos Estados Unidos esses sites vão ser uma extensão .edu, né, que é a instituição, que é a extensão para instituições universitárias e de ensino em geral lá, né, e aí vocês vão poder ver no site de cada instituição, de cada instituição, as particularidades que ela tem, né, geralmente essas diferenças são pontuadas de maneira bastante específica. Mas, comentando de uma maneira mais geral, é lógico que o que eu disser aqui hoje pode variar, e muito possivelmente vai variar de instituição para instituição, mas algumas coisas que você deve ter em mente. A primeira delas é quanto à questão da bolsa de estudo. A gente vai ter um webinário específico falando sobre bolsas de estudo no futuro, mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, justamente porque é um dos itens que você deve avaliar já neste primeiro momento, é a questão das universidades que são need blind e das universidades que são need aware. E aí, qual que é a diferença entre essas duas coisas? Por que que isso importa na escolha da instituição? As instituições que são need blind, a ideia é justamente que no processo de admissão, elas não vão te pedir nenhum documento de natureza financeira, elas não vão olhar para nenhum documento financeiro. Então, elas vão te admitir ou não, né, elas vão dar uma decisão sobre a sua candidatura, independentemente da condição financeira da sua família. O que significa que o fato de você não poder pagar, mesmo que você não possa pagar nada do curso, isso não vai te prejudicar no processo de admissão, é uma coisa que não vai ser nem sequer olhada. Essa análise da concessão da bolsa, no instituições need blind, ela vai vir depois que você já foi admitido. Então, primeiro você vai receber uma oferta, você vai falar, olha, você foi admitido para a nossa classe do ano X, e só depois disso é que você vai submeter os seus documentos financeiros, imposto de renda e similares, para demonstrar a sua condição financeira e poder eventualmente aplicar para alguma bolsa de estudos. Por outro lado, as instituições que são need aware, elas são instituições que, apesar de elas sim, em muitos casos, te admitir, mesmo que você não tenha condição de arcar parcial ou totalmente até, com os custos da universidade, ela, apesar de poder se admitir ainda nesses casos, vai analisar a condição financeira sua e da sua família, o que significa que, se você não puder pagar pela universidade, ainda é possível que você seja admitido, mas isso se torna um pouco mais difícil. Agora, é lógico que a dificuldade é uma coisa que, assim como no Brasil, você vai ter que avaliar de instituição para instituição. Então, eu não recomendo que você pré-exclua nenhum desses dois grupos, eu acho que existem faculdades excelentes nos dois lados aí, tanto entre as need blind, quanto entre as need aware, e acho que você precisa pesquisar especificamente sobre cada uma delas, para ver qual delas se adapta melhor ao seu perfil. E, né, voltando um pouco ao que eu estava falando antes, vai ser a palavra-chave, durante esse webinário praticamente inteiro, e durante muitos outros também, é leque, você quer ampliar o leque de opções, você não quer nunca restringir o leque, além do que seria necessário. Deixar o mais aberto possível, você não quer tirar nenhuma das suas opções previamente, sem necessidade, né? Então, é muito importante, é muito interessante, muito vantajoso, que você explore e procure conhecer o máximo de instituições possível. Outra questão muito importante, que você precisa ter em mente, eu digo, especificamente, quem pretende aplicar para os Estados Unidos, mas sem me referir a nenhuma instituição dos Estados Unidos, isso vai ser uma, isso que eu vou falar agora, é uma coisa genérica, que se aplica aos Estados Unidos como um todo, não existe curso de medicina e de direito, enquanto graduação nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa que eu gosto de pontuar, desde o início, porque muita gente me pergunta, se você quer se formar em direito, se você quer se formar em medicina, nos Estados Unidos, isso funciona como uma espécie de pós-graduação, o que significa que você primeiro vai para a faculdade, você vai fazer os quatro anos de faculdade, né? Em alguma matéria correlata, e depois desses quatro anos de universidade, aí sim você vai aplicar para o que eles chamam lá de uma escola profissional de direito ou de medicina. Até onde eu conheço, não existem exceções para isso nos Estados Unidos, tá? Então, todos os programas de direito e de medicina nos Estados Unidos, eles só consideram candidatos que já tenham previamente se formado na graduação nos Estados Unidos, ou no mundo, mas é necessário ter já um diploma a nível de graduação. Em alguns casos, por exemplo, o caso de direito, se você quiser fazer direito no Brasil primeiro, depois quiser aplicar para direito nos Estados Unidos, você consegue em muitas jurisdições, porque aí a questão é uma regulação própria, mas, eu não vou dizer em muitas, na verdade, talvez você esteja dizendo, mas em algumas jurisdições, eu sei aqui em particular que Nova York é uma delas, o estado de Nova York é um desses, que permite que você, com um só ano, com um mestrado em direito, que seria um aula nos Estados Unidos, você já possa atuar como advogado. Então, para quem vai fazer medicina ou para quem vai fazer direito, é interessante, é muito importante, eu acho, já nesse primeiro momento, considerar essas particularidades, né, no sentido de que esses cursos, apesar do curso de direito, curso de medicina em si, serem substancialmente mais curtos, seriam três e quatro anos, respectivamente, contra cinco e seis aqui no Brasil, você vai precisar de um diploma a nível de graduação primeiro. Então, isso é uma coisa que precisa ser considerada aí, para que você possa fazer um bom planejamento. Nessa parte, eu acho que, como eu estava falando, Lec, qual o tamanho? Primeiro, eu acho que não é necessário e nem aconselhável, como eu já vi no começo, que você restringe as suas possibilidades a um único país. menos Brasil e mais algum, né, se você está considerando no exterior, é interessante. Para o caso específico dos Estados Unidos, a minha recomendação é que você escolha algo em torno de dez universidades para aplicar, algo em torno de dez universidades para se candidatar. Por que isso? A gente vai ter, novamente, webinários tratando de diversas particularidades do sistema de missão nos Estados Unidos. Mas uma coisa que é importante mencionar desde já é que o processo, ele tem um componente subjetivo muito, né? Não é como que é só uma prova, nos Estados Unidos uma análise muito holística do seu currículo como um todo. Então, é um processo que ele se aproxima muito mais de um processo de admissão numa vaga aqui no Brasil do que, efetivamente, num processo de admissão de uma universidade aqui no Brasil. o que significa que você vai ter um avaliador, esse avaliador não é um programa de computador, é uma pessoa, então ele vai fazer uma análise naturalmente pautada em critérios que a instituição tenta, né, fornecer para os avaliadores, mas existe um componente subjetivo importante e o sistema é de uma maneira, né? Então, isso significa que você não vai conseguir jamais garantir que você vai ser aprovado para uma instituição específica. com relação à nota de prova, eu costumo dar um exemplo que eu conheço essa estatística para o MIT e para a Harvard, cerca de 50% dos alunos que gabaritam a prova de admissão, eles não são admitidos. Então, você pode ver que, apesar de boas notas serem importantes no processo, elas por si só não garantem a admissão, né? legal, se alguém tiver com alguma dúvida, tiver mandando perguntas aí, eu, por enquanto, não estou recebendo, então, se alguém puder mandar um oi aí pelo chat, só para eu ter certeza que as perguntas estão efetivamente chegando, eu agradeço. Eu vou dar uma olhada com a equipe técnica aqui do Estratégia também para ver se, se por acaso, está acontecendo se não se der pergunta nenhuma ainda. Indo adiante, aqui no nosso... Eu queria comentar com vocês sobre os rankings universitários, né? Isso é uma coisa que é mosa, vocês provavelmente já ouviram falar dessas instituições que elaboram rankings. Algumas coisas que vocês precisam ter em mente na hora de analisar esses rankings. A primeira delas é que, naturalmente, existem os rankings os mais diversos, existe uma série infindável aí de instituições que elaboram universitárias, algumas mais famosas e mais conceituadas do que outras, então, é importante que... É importante que vocês... Que vocês estejam atentos ao fato de que nem todos os rankings são igualmente valiosos. Agora, mais do que isso, é importante você entender qual critério o ranking está usando na hora de fazer essa mensuração, na hora de ordenar... Eles têm critérios muito diversos, existem rankings que levam em conta, por exemplo, puramente a reputação da instituição, existem rankings que levam em conta opiniões de pesquisadores do... Tanto do país em que a instituição está localizada quanto do resto do mundo, existem rankings que vão levar em consideração critérios como quantidade de pesquisa publicada, quantidade de citações, tratamento para pesquisa, proporção de estudantes no corpo... No corpo dissente aí, que vem de outros países, né? Então, porcentagem de estudantes internacionais. E a maioria dos rankings vai levar em consideração todas essas coisas, só que com pesos diferentes entre elas. O que eu recomendo? Para os rankings que permitem que você veja esmissar cada uma das notas para cada um desses atributos e existem rankings que permitem que você veja isso de maneira pormenorizada, é interessante analisar a nota que aquele ranking deu para cada visito da instituição. Porque nem sempre você vai ser com tudo que está sendo avaliado. Por vezes, você vai considerar que o ranking está dando um peso excessivo para algum critério e está deixando de considerar com o peso adequado outro critério que para você pessoalmente é muito importante. Então, antes de olhar só a posição em que uma determinada instituição ocupa no ranking, é muito importante, eu diria que na verdade é aí fundamental que você que você verifique o que o ranking está de fato medindo. Porque se o ranking vai medindo uma coisa que para você não é importante, você precisa descontar isso ou melhor dizendo, você precisa levar isso em consideração. mas mais do que isso, é muito importante que você verifique, e isso é um, vamos dizer assim, é um equívoco muito comum que eu vejo acontecer com muita frequência, se o ranking que você está vendo de fato está em instituições para cursos de graduação. Por que acontece frequentemente e especialmente em inglês essas palavras são muito confundidas, o termo em inglês para graduação é undergrad e o termo em inglês para pós-graduação é grad. Então, o que acontece muito frequente as pessoas vão vão ver escrito em um determinado ranking grad, elas vão achar perfeito, é para graduação, mas não é. Grad nos Estados Unidos significa pós-graduação. Então, muito frequente, uma equipe que se promete é que você esteja avaliando um ranking que não são do nível que você pretende aplicar. você está vendo um exemplo que é o caso mais comum de pós-graduação quando você pretende se candidatar a cursos, na verdade, de graduação. Agora, um outro detalhe muito importante que vocês têm que ter em mente é que o ranking ele precisa ser um ponto de partida ou precisa não, ele pode ser um ponto de partida para a elaboração da sua lista de universidades, mas ele nunca deve ser o ponto de chegada. eu acho que é muito importante com particular ênfase que você olhar um ranking e decidir as universidades para as quais você vai aplicar apenas e tão somente a base nesse ranking costuma levar a decepções, costuma ser uma estratégia bastante inadequada, porque as universidades têm particularidades muito importantes que na esmagadora na maioria dos casos não são capturadas por rankings. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos. Primeira coisa, as bolsas costumam não estar efetivamente computadas no ranking, tá? Então, se a universidade dá ou não um bolso, de novo, isso é uma generalização, pode ser que existam rankings que eu considere isso, mas pelo que eu me recordo e claro que eu conheço um número limitado de rankings, mas dos que eu conheço eles não vão levar isso em consideração. Então, os rankings eles não vão considerar aí se a sociedade efetiva confere bolsas de estudo ou não, tá? Primeiro ponto importante. Segundo ponto também muito importante, os rankings não vão geralmente considerar geografia. Então, os rankings não vão levar em conta a posição geográfica em que a instituição está localizada, né? E isso, em alguns casos, para algumas pessoas é muito importante, quer porque você pode querer, por exemplo, estar mais próximo de familiares, quer porque você prefere um determinado tipo de clima. E isso, para a gente aqui do Brasil, especialmente se a gente estiver considerando os Estados Unidos, é uma coisa que tem uma variação muito importante e isso tende a, dependendo se você realmente tem um terror por frio, como é o meu caso, você escolher cursos mais ao norte, né? Eles, a tendência é que naturalmente seja muito mais frio e você vai conviver aí com períodos que são mais frios do que o inverno brasileiro, substancialmente mais frios que o inverno brasileiro, praticamente o ano todo. Ao passo que se você escolher cursos mais ao sul dos Estados Unidos, né? E quando eu falo sul aqui, eu quero dizer sul geograficamente, porque quem conhece os Estados Unidos sabe que geralmente o que eles chamam de sul lá, na verdade, sul-destra, eu digo aqui sul realmente no sentido geográfico da palavra, a tendência é que seja mais próximo do Equador, né? Portanto, uma média de temperaturas mais elevadas ao longo do ano, mais próximo, embora ainda assim muitas vezes mais frio do que o que a gente tem aqui no Brasil. Outras coisas, né, que têm que ser levadas em conta, primeiro, a gente fica perto do curso, né? Não são todas as universidades que oferecem um curso. Inclusive, na minha experiência, a tendência nos Estados Unidos é que, em graduação, os cursos que no Brasil a gente tem como cursos muito diferentes, eles sejam conglobados em um só. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é pertinente da área, né? Eu me formei em engenharia elétrica e ciência da computação no MIT. No MIT, não existe curso de engenharia eletrônica, nem de engenharia computação. Existe só engenharia elétrica e esse curso de engenharia elétrica, ele tem diversos caminhos possíveis. Isso é uma coisa que a gente vai comentar ainda um pouco mais hoje, mas a grade dos Estados Unidos, ela é muito flexível, né? o que significa que o aluno, ele tem muita flexibilidade para escolher as matérias que ele vai fazer durante a graduação. É possível que você encontre pessoas formadas exatamente na mesma coisa, mas que fizeram aí aulas completamente diferentes durante o curso. Pode ser que a interseção das aulas que essas duas pessoas fizeram seja baixíssima. E um outro detalhe que eu queria comentar com vocês, que é muito importante justamente por conta é que, então, não todas, voltando, né? Não todas as instituições têm todos os cursos e a tendência é que diversos que a gente tem aqui no Brasil com cursos completamente diferentes, sejam todos em um curso, isso precisa ser avaliado porque se você tem interesse para uma titulação específica pode ser que a gente que você está aplicando não ofereça essa titulação, não ofereça esse curso específico e você tenha que aplicar para alguma outra instituição. Isso é menos importante do ponto de vista estritamente acadêmico, como eu comentei, vocês vão conseguir fazer aulas das matérias diversas, então, apesar de não haver um curso com um nome específico, é extremamente provável que a instituição que você está considerando ofereça alguma coisa muito correlata, ainda que com outro nome, ou mesmo que não como um curso, como componente curricular de algum curso, então, como uma aula, ou frequentemente como diversos que você pode escolher aí como eletivas. Agora, isso costuma ser substancialmente mais importante essa questão da correspondência precisa de matérias, se você se você considera voltar para o Brasil e aplicar para a revalidação do seu diploma. O que acontece é que o processo, isso é um outro detalhe que é importante que você tenha em mente desde bem no começo aí da sua jornada de para a revalidação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto